Olá pessoal estamos aqui com mais um vídeo de comida de rua coreana para vocês esse aqui mais um vídeo da sessão comida de rua pelo mundo e hoje vamos ver um vídeo do canal foodboy vamos ver é um bife cubo e salada de macarrão vamos ver se a tradução aqui tá valendo daqui é mais um vídeo do canal foodboy o link está na descrição do vídeo logo abaixo para você acompanhar depois do nosso reato depois você deixar o seu like mandar seu comentário então sem muita demora vamos colocar em tela cheia e eu preparo de mais um prato culinária coreana e até angus a carne bem famosa e se vocês ouviram algum tipo de ruído no fundo é por conta do ventilador tal eu coloquei um ventilador aqui para mim que Belo Horizonte a fazer um calor danado gravando até a noite aqui mas mesmo assim tá muito abafado então o cara algum tipo de ruído eu perdoei mas faz parte não vai dar para gravar sem ventilador hoje não é só que bonita a carne ó tá bem nova vem a cor bem viva né e ele bem bem intenso é a luvinha até aquela luvinha de proteção né se bem que não tá aparecendo não e tem aquelas luvinhas que açougueiro utiliza e tem tipo uma corrente né então impede que você uma malha de aço e impede que você tem algum tipo de corte grave eu tirei bifes mais grossos e depois a fazendo cubos cortando aí pedaços uniformes e o sempre organização aí o dos restaurantes coreanos o que bacana e em sempre um a vasilha separada para cada e o ingrediente e a tranquilidade também olha só o silêncio que tá e deixar aí para pegar o tempero até curioso porque porque a comida coreana pelo menos das outras vezes que eu já trouxe para vocês é o pessoal não é muito ficar temperando antes carne eles são muito de preparar o alimento a bovina de frango de porco preparam sem tempero nenhum e aí quando você vai consumir você tem sempre um molho acompanhando você tem sempre alguma coisa ali que dá o tempero mas diferente para eles temperarem pelo menos os vídeos que eu já trouxe não é muito comum é uma olhadinha um pouquinho de azeite valeu voltando agora com uns vídeos aí diferentes espero que vocês estejam gostando e nesse meio tempo vou sair também os vídeos do bairro não sei se antes da postagem desse vídeo aqui de agora já vai ter saído algum algum conteúdo espero que vocês estejam gostando também vai variar um pouquinho aí também não ficar só índia paquistão então o conteúdo fica muito repetitivo aquela selada na carne isso daí o que o fogo melo acho que é fogo melo e a pessoa habilidosa na panela frigideira ó e de colher nem nada vai só na habilidade aqui ó só na mão mesmo dando ver a comida bonita eu quero ver a hora que eles vão colocar a pimentinha aí a pimenta coreana eles curtem dar aquela pimentada de toque mais picante a cebola pedaço bem grande mas na verdade só foi tirando aquelas folhas na fica tipo lâminas né uns pedaços maiores é abacaxi cara que louco sabor agredoce comenta aí vocês gostam colocar fruta na comida e aí 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 olha a apresentação desse prato o e aí e aí e aí e aí E aí deve ser shoyu, se não me engano. Se não for shoyu, vocês podem me corrigir aí. Tem que parecer um monte de churrasco, cara. O shoyu não fica dessa forma, né? Ele tem mais ralo. Esse daí tá mais espesso, tão vendo? Ó, como é que ele tá mais espesso, mais riscoso, né? Ó, quentinho. Até a fumacinha. Tenho certeza, ó. Coloca um prato desse daí na frente, qualquer um. A galera come. Uma boa. Prato bonito. Ó, vamos ver como é que ficou o ponto dessa carne. Se bem que tá apertando aí, acho que ficou... Se ficou do mal passado, ó, o ponto. Tá vendo? Ó, ele aperta ali. Tá saindo, é tipo um caldinho, né? O lenço aqui da carne. Eu prefiro a carne mais bem passada. Até a galera aí que curte carne mal passada, carne ao ponto. Galera aí que fala que eu sou especialista de churrasco. Eles falam que o ponto da carne é ao ponto pra mal passado. A gente fala que isso é carne crua. Enfim, já mandem seu comentário logo abaixo, né? Qual que é o ponto preferido de carne de vocês. Ou se vocês não comem carne, às vezes tem alguém aí que é vegetariano, vegano. Então, fico por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.